E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo de local secreto pra vocês. Esse é o décimo terceiro local secreto e dessa vez é no banco de Blaine. Então pra isso você precisa de uma van, já rolou até uma missão no modo história nesse banco, beleza? Pra isso você precisa de uma van e também de um colega. No meu caso aqui eu estou com a galera da gangue da Macharé, que é o Lucas Araújo e também o Lorde. Vou mostrar a localização aí pra vocês, 6 marcas certinho. Não tem erro, localização é essa desse banco. Vamos lá. E agora é muito simples. Você vai entrar na parte de trás da van e seu amigo vai dirigir aí. Vai entrar eu e o Lucas Araújo aqui na parte de trás. Então é o seguinte, quando seu amigo começar a dar ré uns 2 metros antes, você aperta o triângulo e coloca seu analógico pro lado da porta do banco. Daí você vai ver que você vai atravessar a porta. Então é muito simples. Vocês viram aí. Cadê meu colega? Será que meu colega entrou também? Olha lá o Lorde. Olha lá o Lucas. Se você gostou, deixe seu gostei, seu favorito. Compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que o Mercena faz vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês com a continuação. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.